E aí? Ah, quero gravar mais um episódio, né? Prometi demais! Oi, senhor! Ah, deixa eu construir aqui. Então, acho que eu vou aqui. Acho que eu vou na do sol, vai, vai na do sol. Vou na do sol. Para de falar, meu Deus! Tá, bora. Certo, pronto, para, sei lá o quê, transferir. Ah, beleza. Eu estou literalmente em uma estação solar. Morre. Ah, eu acho que se esse contador chegar sem, eu morro. Estou mudando. Tá, beleza. Ah, eu estou mudando mesmo. O que era da coisa? Ai! Ah, eu tenho que quebrar esses cristais. Eu também estou pensando em fazer uma série de Delta Running. Delta Running, não é. Don't Forge, eu acho que é um FNAF, que é um Undertale, que é um celular. Vai, Zero, pula! Pelo amor de Deus, eu sou muito ruim nesse jogo. Bem, sai da minha frente. Tá. Beleza, já começamos bem. Não. Não, eu não consigo. Eu não consigo pular. Tá, vai. Ih, chegamos na gas... Oxi. Aqui não, é na outra. Ah, eu vou cortar caminho. Dane-se. Que bom que o Saiberel foi imobilizo os bichos aí, eu posso tocar nele sem medo. Se eu não me engano, a fraqueza dessa mulher que eu vou enfrentar. É a eletricidade, eu acho. Que ela é de fogo, né? Nesse jogo é a eletricidade, é inimigo do fogo. Não faz sentido, mas tá bom. Mas eu acho que faz sim. Tá, é agora? Uh, WTF? WTF? Tá. Ah, beleza. Eu tenho que destruir os totens. E, vixi, ficou bravo, ó. Ah, meu Deus. Eu não consigo pular por cima dele. O pulo do zero é muito curto. Meu Deus. Quebra. Quebra esse bicho. Quebra. Pelo amor de Deus. Mata ele. Mata ele. Mata logo, velho. Mata. 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 Aí. Não tô usando nem mais energitank. É a única coisa que eu tinha pra me sustentar. Eu não uso mais. Triste. Oxi. Tá, vamos nessa. O que que nós temos que fazer? Que roubo chato. Ele fica na ponta esperando eu passar. Que ódio. Tá. Ah, sobe. Sobe, pelo amor de Deus. Sobe, senão você vai morrer. Que bom que daquela hora eu tinha medo. Olha, porque senão eu tinha falecido. Morre. Morre. Vou usar o meu poder agora. Ih, cabum. Gente, o áudio tá... Girl, 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 girl. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha, não. Olha, não. Olha, não. Olha, não. Olha, não.